...posição dela e pedir para a Carla explicar para a gente onde exatamente está acontecendo essa manifestação. Carlinha está mostrando para a gente, acho que a chegada do presidente Jair Bolsonaro, é isso? Ou um princípio de confusão? Infelizmente, gente, é um princípio de confusão, é isso, Carla? Na verdade... Exatamente, Dani, o que acontece? Há o que dá para perceber daqui de cima, um grupo de apoiadores ali do presidente está otimizando, de certa forma, ali a imprensa. E agora todo mundo começa a gritar, ali posicionado, onde o nosso cinegrafista está mostrando, é a TV aparecida. Então não dá para entender direito o que eles estão falando, mas claramente dá para ver que está tendo ali uma pequena confusão. Olha, tem até criança ali no meio, Dani. Carla, eu vou seguir com você aqui, no limite em que você puder ficar comigo. Essas imagens são, segundo a Carla, servidores da TV aparecida, gente. É da TV católica, é da TV que trabalha lá. Olha aí, ó, eu vou pedir para você prestar atenção comigo, vem comigo, direciona seu olhar para essas pessoas que estão de preto tentando escoltar. Elas estão com uma logo amarela, esse é o símbolo da TV aparecida, da TV da Basílica. Não é da TV da cidade, é da TV da Basílica. E eles estão sendo hostilizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Por que eu estou trazendo isso aqui? Por que é importante? Primeiro, porque a gente foi um movimento que a gente flagrou ao vivo, graças ao olhar atento da Carla. Segundo, porque o arcebispo de Aparecida criticou a instrumentalização política desse ato. A CNBB ontem criticou a instrumentalização política da fé. E hoje, no dia da Santa, no dia da Padroeira do Brasil, a gente tem os apoiadores do presidente aguardando o Bolsonaro falar e um princípio de conflito ali, empurra e empurra com os trabalhadores da TV aparecida, da TV da Basílica.